Eu quero trazer beleza para esse mundo através das mulheres. As mulheres são lindas e muitas vezes a autoestima delas estão baixa. Então, com o meu trabalho, eu consigo resgatar um pouquinho disso e fazer com que elas fiquem felizes, lindas e plenas. Olá, eu sou Priscila Kajihara e o meu propósito de vida é resgatar a autoestima das mulheres com o meu trabalho, que é a microcomunicação. Sou formada pela FIA Academy, é uma escola de microcomunicação europeia. Fiz várias especializações nessa área de microcomunicação, várias técnicas que hoje eu utilizo nos meus clientes, não só com a sobrancelha, mas também com o delinear nos olhos e revitalização labial. Eu entrei nessa área oito anos atrás como design de sobrancelha. Eu me apaixonei por esse mundo da beleza, né? A partir daí, eu comecei a fazer todos os cursos que eu via na frente. Fiz vários cursos porque realmente é uma coisa que me motiva, né? É uma coisa que eu quero estudar, que eu tenho interesse e que eu sou apaixonada. Antigamente, as pessoas faziam uma tatuagem na sobrancelha, né? Só 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje em dia, as técnicas de microcomunicação estão muito avançadas, né? Não só as técnicas, como os materiais, os pigmentos. A sobrancelha, ela vem, na verdade, para realçar a beleza da cliente, né? A gente não vai transformar ela em outra pessoa. A gente vai pegar já a sobrancelha que ela tem e vai tentar deixar ela mais bonita, vai fazer uma simetria facial. E quando a gente fala de simetria, a gente fala de beleza. Porque beleza tem a ver diretamente com a simetria. Hoje em dia, eu sou especializada em sobrancelha. Faço várias técnicas. A gente faz fio a fio para microblending, faz ombrebrowse, até a shadow se precisar, uma técnica híbrida. Fora isso, eu também faço delinear nos olhos com várias técnicas também. E a mais queridinha agora das meninas, que está bem alta, a revitalização labial. Toda vez que eu termino um procedimento, a minha preocupação maior é a reação do cliente. O que ele vai sentir quando ele olhar no espelho? A maioria das vezes, se não todas, as clientes se olham assim. Eu fico realmente muito comovida, muitas delas choram. Muitas delas me abraçam, mesmo naquele momento que elas olham no espelho. E eu fico tão emocionada, tão feliz que o meu trabalho tem essa possibilidade de eu estar ajudando as pessoas de alguma forma. Se você gostou do meu trabalho e quer saber um pouquinho mais, me procure nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu vou ficar muito feliz se você entrar em contato comigo, se eu puder tirar algumas dúvidas que vocês têm. Eu tenho também o meu espaço, que é lá em Comac, o TK Studio. Se você quiser dar uma passadinha lá para me dar um oi, para tirar algumas dúvidas, vai ser muito bem-vindo. Vamos resgatar a sua beleza juntas? Entre em contato comigo. Beijo. Tchau, tchau.